Mais um episódio do Kira Grace Podcast e hoje é muito, muito, muito especial pra mim, pra vocês que amam jiu-jitsu. Tô falando aqui com o meu vôzinho amado, no meu coração, Robson Grace, meu avô faixa vermelha, uma vida dedicada ao jiu-jitsu e hoje tá aqui com a gente, tá com 87 anos de pura saúde, de felicidade, com a carinha dessa aí, né vôzão? Eu tô cada vez mais, ficando mais jovem, não é 87, 88. 88, ah é, foi seu aniversário agora, tô com a idade antiga, 88 anos, quero chegar assim nessa idade e hoje a gente vai bater um papo sobre família, um papo profundo sobre a trajetória do meu avô, com várias lutas, com tudo que ele vivenciou dentro do jiu-jitsu, então eu queria pedir pra vocês darem um like aqui no nosso canal, compartilhar pra que mais pessoas vejam esse conteúdo aqui, queria agradecer também a agência Alastro por toda a organização aqui do podcast. Então vamos com tudo que hoje, o papo vai ser muito bom. Vôzinho, ó, a casa é sua, você pode falar o que você quiser hoje. Não, você vê o seguinte, 88 anos. Eu, na sombra que eu fiz, das coisas que eu fiz na vida, aonde eu fui, aonde eu arranjei enfrentamento, isso e aquilo, situações dessas ou daquelas, eu calculava que não vivesse e nem fosse aos 25 anos de idade. Mas já que Deus me segurou, botou aqui, me manteve aqui, agora chegou a hora da gente começar a pensar e organizar não só as vontades que estão aí. Hoje, eu vou usar até um termo rude, nós demos porrada no mundo, encaramos todo mundo, fomos onde tivemos que ir e brigamos com fulano, com beltano, com cicano, enfrentamos esse aqui, todo mundo, sem perguntar nada antes, o que que é, o que que não é, é isso, não é, vem pra cá. Então, essa é a grande vantagem do jiu-jitsu. Ele te ensina a você ser alguém, a você a viver, a você saber como viver. E, sobretudo, é um grande espantador da frouxura, do medo. Você bota o teu filho pra aprender jiu-jitsu, você já sabe que frouxo ele não vai ser, é um herói. E eu uma vez estive lá na terra dos heróis, da história e da lenda dos ingleses, e vi aonde se sentaram todos aqueles guerreiros que fizeram a história da Inglaterra ser uma história de heróis. E vou te dizer, olhei pra uma cadeira daquela, onde tinha sentado fulano, beltano, cicano, cresceram, e eu vi que eu podia me sentar ali tranquilamente, sem mais isso, sem menos aquilo. Está entendendo? Que ali podia ser o meu lugar se eu quisesse sentar ali. Que eles não fizeram nada mais do que nós fizemos. do que o grande Carlos Gracie fez, o Hélio, Osvaldo, Fulano, Beltrano, Rix, Rory, Rett, a família Gracie. Então, é um grande orgulho a gente ter feito o que fez e ter levado o jiu-jitsu pra onde nós levamos, pro mundo inteiro. E melhor ainda, tem uma mulher nisso tudo, que eu nunca acreditei que fosse fazer o que ela está fazendo, ter feito o que fez, se comportado com o heroísmo que se comportou. Está aqui ao meu lado, minha neta, se chama-se Kira Gracie, uma heroína. Parabéns, minha filha. Obrigada, avôzinho, vovô coruja. Sabe, quando eu era pequena, meu avô que me levava pra todos os campeonatos, ele fazia minha inscrição, ele ia lá torcer, ficava lá sentado, olhando, vendo o que eu estava fazendo, não é não, vovôzinho? Você lembra? Lembro, sim. Lembro e é com orgulho, é com coração cheio de ter participado e pertencido a essa família. Olha, uma vez teve uma grande discussão que antecederam, discussões que antecederam a uma das lutas mais famosas, que foi de Carson Gracie contra Valdemar Santana, depois de Valdemar Santana ter vencido o grande Hélio Gracie. mais, mais, nós da família, sabíamos que o professor Hélio Gracie não estava em condições físicas de enfrentar aquela batalha. Hoje são rounds, é um tempo de tantos minutos por tanto. Se você pesa mais 100 gramas ou 200 gramas do que o outro... A luta é cancelada. A luta é cancelada. Hélio Gracie lutou com 47 anos, veja bem, 70 e poucos quilos, contra um Valdemar Santana com 24 anos e cento e poucos quilos. Sabe o tempo? Não foi 15 minutos, nem 10, nem 20, nem isso, nem aquilo, não. 100 rounds... Direto, a luta seguiu direto. Direto, sabe? Valendo tudo. Não tinha se você está assim, não posso chutar a tua cara. Não tinha se está assim, não sei o que que tem lá. Sabe quanto tempo? 3 horas e 45 minutos. Me diz um herói da história do mundo que lutou isso com outro adversário. Esse foi o grande Hélio Gracie, que eu conheci, que eu admirei, a figura fantástica. E orientado e amizade de irmãos, que era o meu pai, que era o grande orientador da política e da história dessa família. Sabe o que ele dizia? Meu filho, recuar nem para tomar distância. Aqui é a terra dos homens. Aqui, a criança chora e a mãe não vê. Vamos lá. Pois bem, olha um grande herói aqui também. Que fez essa luta com o Valdemar. Tio Carson. Carson Grace. Esse daqui, às vezes, a gente... Uma luta fantástica que ia acontecer. Cadê o Carson? Robson, traz lá teu irmão. Eu chegava lá num maracanãzinho desse da vida, num maracanã, num estádio qualquer. O grande Carson Grace estava dormindo. Dormiu o sono dos justos e dos heróis. Então, é essa família que eu pertenço. É essa família que não tem meio termo em relação ao que se diz o exercício da coragem, da eficiência, de tudo que pode envolver um grande guerreiro. Ou, entre aspas, um grande lutador. Bozinho, vou explicar aqui pra quem tá nos assistindo, né? Que é mais novo que eu e tudo. Como é que funcionava na época do meu avô. O jiu-jitsu não era conhecido, né? E existiam outras artes marciais que queriam testar as pessoas do jiu-jitsu. Então, falavam assim, ah, jiu-jitsu não é de nada. Isso aí é uma balela. Isso e aquilo. Então, você ia lá e falavam, ah, é? Você tá achando que não é de nada? Vem aqui, vamos fazer uma luta. Então, eles tinham desafios, né? Que eles faziam desafios o tempo inteiro. Ou era na academia da pessoa, ou a pessoa vinha, né? Na academia. Eles batiam na porta sem avisar. Oi, tudo bom? Vocês não falaram que são bons? Eu vim aqui te desafiar. Você tinha que estar pronto o tempo inteiro. Você imagina você ter que estar pronto o tempo inteiro, né, vô? Vocês estavam prontos o tempo todo. E, inclusive, falando da sua carreira como lutador, que você fez diversas lutas, e, na hora do desafio, quando chegavam lá, o tio Elio falava assim, tá bom, escolhe quem você quer. Aí escolhiam você, que era o mais magrinho. Era o mais magrinho, o mais baixinho. Aí você era o mais escolhido. O vovô era o mais escolhido para os desafios. E quantas vezes essas discussões acabaram na rua, acabaram nos bares. Isso era quase todo dia que a gente via isso, tá entendendo? Então, a pancadaria comia, não tinha horário. Uma vez eu estava na academia, lá da Rio Branco, 151, décimo, sétimo andar. Nós fomos fazer uma reunião. Quando chegaram uns 20, 22 lutadores, inimigos... Sério? Que a gente já sabia quem eram, quais eram. Ele entrava na academia? Invadiram a academia. A Tio Elio ia dar uma palestra, parou tudo, esvaziamos o ringue. Nós queremos aqui, nós não acreditamos, isso aí é história. Então, para tudo. Quantos tem aí 20? Separa 20 aqui. Vocês escolhem. Quem com quem? Ah, fulano comeu tanto, não sei o quê. Aí chegou um camarada lá, que era diretor de uma TV, que era na sede dela, era no posto Seiji, em Copacabana. Casaram-se as lutas. Não, não, não vamos sair da briga aqui, não. Vamos todo mundo para o ringue, para a televisão. Daqui a 20 dias, marcaram a luta. Eu fui escolhido pelo irmão do Valdemar Santana, Valdo Santana. Valdo Santana. Essa história é muito boa, você vem contar. Aí o que aconteceu? Valdo treinado, Luzidinho chega, brilhava. Eu fui dar um treino, emagreci dois quilos. Estava três anos sem treinar. E o prazo lá era três rounds de cinco minutos. Então, João Alberto Barreto, fulano de tal, Carson, Grace, Hélio, Vigio, Jorge Castreomedi, o francês. E fomos todos para o programa lá. Quando chegou na minha luta, eu olhei para o papai. Papai, o que você está achando, meu filho? Eu digo, não estou achando nada. Não saí no pau, meu pai. Você está matando. Ah, eu estou muito bem. Estava nada. primeiro round dos três de cinco minutos. Ele bobeou, eu estava aceso, deu sopa, eu dei-lhe um soco na boca, ele cuspiu os dois dentes da frente. Veio, tapa na orelha, disse que ele ficou sem ouvir seis meses. mas aí o que acontece? O meu fôlego acabou nos primeiros cinco minutos. E ele já tinha me acertado uns dois socos bons. Estava com o olho grande, o outro fechado. Meu pai olhou e disse, e aí, meu filho, como é que está se sentindo? E o papai, tudo bem. Vamos para o segundo round. Segundo round, coisa mais ou menos, eu a preguei de uma vez. Não conseguia levantar o braço. Enquanto mais bater nele. Ele se aproveitou, mano. Segundo dele era o Valdemar Santana, com quem eu tinha treinado lá na academia. O Valdemar não era roupeiro da academia? Foi roupeiro lá. O Valdemar era roupeiro e aluno da academia. E depois ele saiu e desafiou o tio Eric. Foi. Foi confusão lá, danada. Bom, resultado. Segundo round, eu não conseguia mais bater nele e pouco me defender. Ele acertou o que quis em mim. Fiquei com a cara desse tamanho. O olho fechado, mal podendo enxergar onde é que ele estava. Meu pai olhava para o meu pai, meu pai ficava agoniado, mas eu tinha uma concepção a meu favor, que era uma moça muito bonita que estava lá e ela era a esposa do patrocinador. E tinha me dado um sorriso que eu fiquei animado. Vamos para o terceiro e último round. eu olhava para ela, ela sentadinha ali na beira do ringue e me sorria. Digo, ah, rapaz, eu morro, mas não. Agora eu morro, mas não saio daqui. Nem vou pedir a revo. Terceiro round. Primeiro minuto. Valdo me dá um soco no queixo, aí eu vejo que tem um negócio dentro da minha boca. Comecei a ver o que que era. Era o meu dente molar que tinha saído com o soco do Valdemar. na sua época não tinha luva para lutar. Que luva, rapaz? Tinha protetor de dente, não? Tinha nada. Vocês não lutavam nem com protetor de boca? Nada aqui. Vou botar protetor para nada. Então, resultado. O que que eu faço com esse dentão solto na boca? Vou cuspir? Todo mundo deu cuspir meu dente? Como eu tinha feito com os dentes dele dois rounds antes? Morro, mas não faço isso. Vai para lá, ele me acerta outro daqui, me acerta outro de lá, me dá uma baianada, puxou pelas pernas, me joga no chão, cai na minha guarda, eu ainda consegui fechar a perna, ele mete a mão para passar a guarda, quando... E ia levar porque eu não tinha mais força para nada. O que que eu vejo? A minha salvação, meu anjo da guarda, disse para ele, Valdo, tinha treinado comigo, Valdemar, nunca passou a minha guarda no estreno da academia. Valdo, não vai não porque tem a guarda muito dura, você não vai conseguir. Ele que ia passar a minha guarda, parou, voltou. Veio o poder da mente, o cara travou a cabeça dele. é o irmão dele? Faltavam três minutos, dois minutos, três minutos, eu consegui fechar, manter, houve um problema lá, o juiz mandou levantar. Eu estava com a cara muito grande, tinha apanhado muito. E veio o médico examinar, meu pai, meu pai disse, Robson, tu não está conseguindo se defender. Sabe o que vai acontecer? Vou jogar a toalha. Jogar a toalha quer dizer, tipo, parar a luta. Parar a luta. Pedir o arrego por mim. Digo, papai, não faz isso, não. Se você fizer isso, se você jogar essa toalha, eu nunca mais falo contigo. Mas meu filho, não sei o quê. Papai, quer saber de uma coisa? Joga a toalha. Joga, eu vou tirar o calção aqui no meio do ringue e vou fazer pipi no meio do ringue aqui. Só que, em vez de fazer pipi, eu falei, eu vou mijar. Joga essa toalha para tu ver. E não falo nunca mais contigo. Aí ele pegou a toalha, botou lá no canto e eu voltei para lutar. Consegui não perder a luta e empatar nos dois minutos e meio que faltavam. O vovô, não teve aquela outra luta que você fez? Foi um desafio na academia também? Chegou um cara e você pegou ele? Não lembro. Isso era o tempo todo. Era o tempo inteiro, né? Essas brigas eram... Não dá nem para lembrar quantas lutas foram. Porque era o tempo todo que tinha. Discutia, às vezes, no jornal, na televisão, isso e aquilo. E a discussão acabava na briga onde os caras faziam as suas recriações, os bares, os bailes de carnaval. Isso era comum, entendeu? Vovô, na sua infância, você é o segundo filho do vovô Carlos, né? Segundo filho. Meio tio Carson, aí depois você. Isso. Como é que foi essa sua infância com ele? Qual é a lembrança que você tem, assim, muito forte do vovô? O vovô era um ídolo. Era uma figura além do normal. E ele era uma figura além do normal. Ele tinha uns amigos que ninguém conhecia. Quer dizer, além terra, fora daqui. Só ele via, só ele conversava com essas figuras, eram os orientadores dele. Na maioria das vezes, você fazia uma pergunta, você dizia, amanhã eu te respondo. Ele ia para o quarto dele, lá para o sótão, né? Ele ia para o sótão e se contava com os amigos. Isso é verdade. E no dia seguinte, ele dava a resposta. E foi assim, eu orientando a um amigo dele, chamado Oscar Santa Maria Pereira. Inclusive, o Oscar Santa Maria, se você pegar o livro do vovô Carlos de 1948, o primeiro livro, o prefácio é o Oscar Santa Maria que faz. É, vai vendo. Ele era um homem que sabia de tudo, das importâncias e vivia de comprar e vender. E o papai dizia, e o papai dizia, não compre essa ação não porque ela não vai subir não, ela vai cair. Ela está subindo agora, mas depois da manhã ela cai. Ele orientava, não faz isso não, não vai para lá não. Não, está entendendo? Então, esse era o grande Carlos Gracie. Ele chegava num lugar, daqui a pouco, como ele chegou lá no Pacuti, no Ceará, de tanto orientar as pessoas que vinham fazer coisas, perguntas a ele, já queriam erguer para ele uma estátua. Está entendendo? Você viu alguma luta dele, vô? Não, já não lutava mais. Não. Ele só orientava os irmãos. Então, era esse o homem. Era esse o meu pai, o grande Carlos Gracie. E, vôzinho, você, quando você começou, você lembra de quando você começou a fazer jiu-jitsu? Ou era tão natural ali dentro de casa que você nem lembra? Não, eram quatro, cinco anos. A gente já treinava na Marquês de Abrantes, 151, ali no Flamengo. Como é que era esse espaço da Marquês de Abrantes? Era uma academia, era uma casa velha, antiga, grandona, que, no fundo, o papai construiu um ringue, um negócio de patinação, e ali que nós vivemos durante um longo tempo. e, até hoje, lá tem, em frente, uma casa antiga, onde foi a primeira academia dos Gracie no Rio de Janeiro, 161. Está lá até hoje, saída do metrô. Eu vou lá conhecer um dia. Eu também vou tirar uma foto lá. Ovo, e esse espaço tinha o quê? Um tatame no chão e vocês davam aula lá? Vocês já davam aula? Não era... Não, era a casa de um português, o tal de Pereira. E aí tinha um ringue e aí vocês davam aula? em cima, como naquela época, morava a família. E embaixo era um armazém que foi transformado numa academia. Então, vocês moravam em cima da academia? Não, nós não morávamos na academia. O português que morava? O português que morava com a família. E vocês iam lá para dar aula? Era em frente, atravessar a rua, você estava lá. E quem é que dava aula nesse espaço? Eu não me lembro, porque eu era muito pequeno. Mas era mais o tio Hélio e o vovô Carlos que dava? Mas o vovô Carlos eram os dois. Tio Jorge também, figura fantástica. Me fala mais dos outros irmãos que não são conhecidos, do vovô Carlos. Então, você tem o vovô Carlos, você tem o tio Hélio que são os mais conhecidos. Agora, quem são os outros? Era o tio Jorge, que foi um grande lutador. Jorge, tinha o Gastão. Tinha o Gastão, tinha o Osvaldo. Jorge, Gastão e Osvaldo. É. Está entendendo? E todos os três já treinavam e lutavam. E papai ensinou a todos os três. Carlos Greci foi quem ensinou. Porque o único que aprendeu jiu-jitsu de início, com o Kondi Koma, Maia da Koma, foi o Carlos Greci que passou para os irmãos. E daí se desenvolveu essa vontade, essa ideia. Sim. E você chegou a ver as lutas dos outros irmãos, vô? Não. Só ouviu as histórias? Não, nunca vi. Só as histórias. Conhecia, via, via de Kimono, mas lutar, nunca vi. Mas as lutas do tio Elen, você acompanhou? Todas elas. Todas elas? Depois do adulto, todas elas. Sim. E, meu amor, foi uma coisa fantástica, coisa que nem cinema você vê. os heróis, as formas que iam lutar, como iam lutar, a disposição, a diferença de adversário, coisas incríveis. E, por trás disso, o Carlos Greci. Ele era o matchmaker, que a gente fala hoje em dia, o visionário que organizava a luta, concorria, ia no jornal, organizava toda essa gestão que a gente chamou. É verdade. E Hélio Greci, depois, veio também a se igualar a ele como homem de propaganda, de negócio, de ensinamento, uma figura fora do normal. Aliás, quer que eu te diga? Vivemos entre pessoas extraordinárias. Você não queira saber, com a idade que eu estou, como eu estou satisfeito hoje. se eu amanhã sentir o negócio no meio da rua e morrer e me levar para o Instituto Médico Legal, o médico legista vai ter uma surpresa muito grande. Se o cadáver sorria, o difunto sorria, morreria satisfeito hoje, feliz da vida, que fiz as coisas que quis, fiz os desafios que tinham que ser feitos, fui o herói da hora certa, nunca apliquei covardia, nem coisas fora do comum, graças ao bom Deus e a Carlos Greci e ao exemplo Hélio Greci. Rosinho, eu queria falar sobre a academia da década de 50 lá na Rio Branco. Acho que foi um marco ali da família, uma academia já estruturada, tudo bonitinho, tudo organizado e você era um dos professores. Isso. Como que era para você ali dar aula, viver aquele ambiente, as pessoas mais importantes da época que eram seus alunos? Ali não, ali eu fui fruto do papai que montou a academia a Minda Rio Branco 151, décimo sétimo andar e parte do décimo oitavo. Ali é que eu vi a coisa se desenvolver. Eu dava aula às pessoas mais novas, às pessoas mais leves, porque eu era pequeno, Cássio, já um grupo maior, João Alberto Barreto, Hélio Vigio Gomes, e o próprio Valdemar Santana que era o nosso roupeiro. Mas você chegava lá, você recebia o seu kimoninho, é isso? As aulas eram todas particulares? Todas particulares. Não, tinha também aulas que não eram só particulares, não. Tipo grupos pequenos. Segunda, quarta e sexta. Entendi. o resto eram aulas particulares. Era a academia onde você recebia o kimono limpo, toalha limpa, seu sabonete e ia dar aula. Aquilo tudo depois, lavar. Daí é do trabalho, você já dava um treino e acabou. É. É o que eu faço lá na Grace Corp. Eu me inspirei nessa academia, Rosinha. Olha que beleza. Só chega lá na Grace Corp, tem kimono, tem toalha, tem tudo. chega, faz o treino, deixa lá que a gente lava. Olha que maravilha. Rosinha, e a metodologia, vocês tinham aula a aula que vocês tinham que seguir com os alunos? Tinha, porque eram 36 aulas. Você chegava com a ficha, quantas aulas esse aluno já deu? Podia ser aluno do outro professor. Faltou, mas você substitui, você olhar, tem 25. Então, você ia lá e ver o que era, o que estava na 25ª aula. Você passava a ver e via o que viria na 26ª aula. E as pessoas mais famosas do Brasil estavam lá, rapaz. Entendendo? Você viu um Lacerda, você via aquele Camada de Caxias, alguns presidentes. O Figueiredo, os filhos do Figueiredo. Os filhos do Figueiredo. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, Carlos Niemeyer. Tinha muita gente importante ali. Mas muita. Ovozinho, e quando você, aí você tem na década de 50 e aí as gerações foram, né, passando, hoje a gente está na quinta geração, dá para escolher, assim, os Gracie's mais importantes ou você pensa que nem eu, que todos os Gracie's são importantes para construir essa história difícil, né, pegar e escolher uns. Olha, depende. E aonde? Porque teve uma época que o Jiu-Jitsu extrapolou o Brasil. foi quando nós enfrentamos os mestres japoneses, as grandes lutas de pancadaria, coreanos e francês, foi inglês, eles iam para lá e a imprensa toda ia a gente pegar eles de pau quando era briga direta ou quando era luta esportiva. então nós construímos uma hierarquia de eficiência e ganhamos todos, entendeu? Uma vez eu peguei um que a luta que estava na época e na moda era a capoeira. Vinha da Bahia, aqueles que amados, treinadão, isso e aquilo. Chegava lá desafiavam a gente. Aí eles discutiam não, vocês querem nos amarrar aí com o rinho. Vamos lá embaixo agora. E a gente descia Rio Branco e saia no pau lá embaixo no meio da rua. a polícia já sabia o que que era, ficava cercando, deixando ninguém entrar porque eles queriam ver a luta. E isso foi o que aconteceu a vida inteira. eu vou ter umas histórias muito boas suas com o tio Carson. O tio Carson foi um cara super importante, um lutador super importante para a gente. Muito. Porque ele pô, vinha um gol tio Hélio da luta do Valdemar. Isso. Ele veio com um estilo mais parrudão, mais... Não é parrudão, parrudinho. Parrudinho. Não passava de 80 quilos. É, mas comparado com os outros da família, ele era um pouquinho mais forte. É verdade. Então, o tio Carson foi uma pessoa, uma figura super importante. Tem alguma luta que você possa destacar aí para a gente? Eu vi uma luta dele com o maior lutador de luta livre chamado Passarito. Isso, não sei se foi no Vasco, foi um desses ginásios. ele ficava na guarda do Carson. O Carson sentava, segurava, botava a mão por cima dele, ele ficava agarrado com o Carson. O Carson ficava por cima dele segurando o calção e dando tapa nos rins do Passarito. O Passarito chorava. As lágrimas corriam ele gritava, mas não batia. Isso durou três horas e pouco. Jura? Também? Três horas? Menina, mas apanhando, aquilo estalava, você via o som dele. E na época tinha muito tapa, né? Porque, como não tinha luva, o pessoal não ficava socando. Se você ficar socando sem luva, você quebra a mão. É, mas o Passarito era muito forte e abraçava o Cassio e o Cassio não tinha muito pra onde não. O que sobrava eram as costas. Ele segurava aqui e espancava o outro lado até sair sangue. Ovo, tem uma história sua do tio Cassio que você me contou uma vez, que tinha um cinema lá em Copacabana e aí tinha um rapaz que ia lá e assaltava todas as meninas. Aí vocês botaram uma peruca, foram pra frente do cinema. Você lembra disso? Ah, me lembro. Só assaltava casal. Só assaltava casal. Aí eu tinha uma irmã chamada Rosa, que era do meu top, do meu tamanho. O que a gente fez? Peguei uma peruca, botei a peruca, botei o vestido dela, bolsa, salto alto, me pintei todo e dei o braço ao Carson. E fomos assaltados na saída. de um filme lá no Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, quando de repente vieram os assaltantes. Ah, rapaz, foi uma festa. Nós pegamos ele, mas demos tanto, tanto tapa na cara, tanta coisa. Aí que eu tirei a peruca, caço de gravata, toda arrumadinha de terno, também. mas isso era toda hora. Saía um discurso, uma discussão disso, daquilo. Os jornais noticiavam isso muito e criavam aquelas inimizades. Então, toda boate a pancadaria comia. Uma vez, nós fomos ao o Cirandinha, que era um grande capoeirista, forte, lutou com o Castro também, paiou também muito, no ringue. Isso foi no clube do Vasco da Gama. Nós quisemos botar no ringue, ele não deixou. Não, eu quero lutar na quadra de basquete. Vocês querem levar a gente para o ringue, porque vocês estão com algum macete nesse ringue. E nós fomos lutar no chão, na quadra de basquete, sem tatame, sem nada. Mas aí nós fomos ao teatro municipal. O que aconteceu? O baile de carnaval no municipal. O Cirandinha e mais os amigos foram lá na orquestra e tomaram conta da orquestra. Tiraram o baterista, tiraram o pianista, tiraram isso, tiraram aquilo. e pararam o baile do municipal. Como isso estava mais ou menos previsto, o que aconteceu? Nos chamaram, nós estávamos lá esperando e o pau comeu. E nós fizemos o baile continuar depois que botamos... Vocês expulsaram eles e deixaram o baile para fora. Aí o baile aconteceu. Bozinha, eu lembro quando eu era pequena que você... Toda vez que eu comia tudo no prato, você levantava a minha mão e ficava campeã. Campeã. Da onde que veio essa história, amor? É porque a alimentação nossa era a nossa espécie de remédio para nós podermos sobreviver. porque meu pai foi casado com a minha mãe e ela pegou tuberculose. Naquele tempo não tinha remédio para isso e ela acabou morrendo. Você tinha quantos anos quando ela morreu? Tinha quatro anos ou cinco anos. Ela acabou morrendo. E meu pai tinha esse cuidado que teve até antes dele ir embora agora, quando ele foi embora. Entendendo? Só que... Cuidado com a alimentação, né? Ela foi para um hospital em Correias, Petrópolis, e ele foi deixá-la lá. E ele era o único homem, era o único amigo que podia dormir no hospital, que tomava conta dela. Entendendo? Até que um dia ela foi embora. Carmen Grace. Você lembra dela ou não? Pouco. Pouco. Muito pouco. Não tem foto, não, né? Não, nunca tive. Tinha uma foto uma vez, sumiu, nunca mais ouvi. E, vovô, essa parte da alimentação que o vovô Carlos incentivava muito, ele comia super bem, e eu lembro dele velhinho, sempre com a laranja lima dele, cortando. Isso, ele fez um regime fantástico, curou pessoas de doenças incuráveis. Eu mesmo aqui na barra conheci uma figura lendária que já foi embora também, mas um dia ele me viu, eu conheci ele pouco, se agarrou comigo chorando e disse, você desculpe, mas é que teu pai me curou de uma doença incurável. E contou que teve um câncer e o velho e o papai com a alimentação dele ajudou a salvá-lo e ele não morreu mais de câncer. Ele morreu tem pouco tempo. Não, e a alimentação é tudo, a base de tudo, tem que cuidar do corpo e ter esse exemplo, sabe, alimentação é um remédio. É remédio. Ele fez coisas fantásticas com essa alimentação que até hoje a gente segue religiosamente. Meu avôzinho está lá, laranja lima, vai cortando a laranja. Lógico, mamãozinho, laranja, tapioquinha, não misturar os alimentos ácidos com isso, com aquilo. Vovô, mas aí essa história do campeão tan-tan-tan saiu da sua cabeça ou você aprendeu com o vovô Carlos? Só pode ter aprendido com ele. Mas eu ficava me achando quando meu avô fazia isso. eu ia lá, levantava o braço e ele, campeão, tan-tan-tan-tan-tan-tan, querinha campeão. Você lembra, você? Eu vivia na casa do meu avô. Eu vivia na casa do meu avô. Ia para lá o tempo todo. Foi a maior surpresa que eu tive na vida quando eu soube que você estava lutando com essa eficiência que você tem, essa eficiência que você está ensinando a terceiros. Fui na tua academia, fiquei encantada com os teus métodos, mas encantado mesmo e com as figuras das pessoas que até hoje frequentam as tuas aulas. Parabéns. E o resultado? Campeã mundial. Tu sabe o que é isso? Alguém tem noção aqui do que ser cinco vezes campeã mundial? Ter ido para o Japão, convidada, entrado lá no ringue, onde só entrava homem, a primeira e única mulher a entrar. Eu estive no Japão, em Tóquio, várias vezes. quando você me disse que tinha sido recebida num ringue onde só entrava homem e eu conheço a mentalidade do japonês. Está entendendo? Eles absorvem uma coisa que eles não mudam. e terem te aceitado lá, a única mulher na história do Japão a entrar lá? Minha filha, parabéns. Você faz aquele parte do sorriso que iria espantar um médico desses que fazem necrópsia se o morto é levado para o negrotério. Ovozinho, em relação ao ensino do jiu-jitsu, nessa época da década de 50, que vocês davam aula, era muito ensinado a pessoa a se defender, a saber se defender, se tivesse qualquer problema você ia saber. Hoje é o contrário, hoje muitos espaços ensinam só a parte da competição e com regras, então eles esquecem dessa área da defesa pessoal e da coragem, das virtudes do jiu-jitsu. Eu queria entender qual é o seu pensamento, como que você acha que é importante, o quão importante é você ensinar a defesa pessoal? Olha, é tudo, desculpe, é tudo. E eu quero te falar também uma coisa que eu chego a pensar que, de certa forma, eu não consegui com as autoridades, eu não consegui com os órgãos internacionais, que é oficializar a luta jiu-jitsu em uma competição internacional como as Olimpíadas. Porque o que acontece? Sabe o que disse o Conde Coma, o Maia da Coma para o papai? Vou ser uma figura especial, Carlos. Isso no Pará, o papai era menino. O Conde Coma tinha uma academia, não é? No Pará? Tinha uma academia no Pará, mas ele estava lá porque ele, quando ganhou o campeonato mundial de jiu-jitsu, ele recebeu um emprego representativo do Japão com os plantadores de pimenta do reino que era no Pará. Ele foi ser chefe lá. E aproveitou, levou o jiu-jitsu. Sabe o que ele disse? Vou ser especial, Carlos. E o vovô, meu avô, pai do papai, era muito importante no Pará. Então, o que aconteceu? Vou te ensinar uma coisa, uma luta que você não ensine a ninguém. Só estou ensinando para você. E ele levou o papai e ensinou o jiu-jitsu. Então, o que está acontecendo? Quando surgiu esse UFC, isso e aquilo, que a luta era de jiu-jitsu contra isso, contra aquilo, as pessoas começaram a aprender o jiu-jitsu. É, porque antes era só uma arte marcial que era praticamente da família Grace e de alguns alunos ali. Exato. Tinha uns ou outros ali pelo Brasil, mas era uma coisa muito nossa. Pois é, então, o que a gente estava acontecendo? Nós estávamos ensinando o jiu-jitsu. Há lutas de jiu-jitsu. Essa luta que você pega na mão de alguém, você aprende a sair sem fazer força, você ganha um cara gigante, dá um apertinho num lugarzinho do pescoço e ele vai dormir. O jiu-jitsu foi ensinado sabe para quê, minha filha? Aos monges indianos que iam fazer a pregação da religião e eram assaltados. Então, ensinavam aquilo para ele deixar o bandido dormindo quietinho sem bater nele. Essa é a história do jiu-jitsu. que depois do Japão da Índia parece que veio para a China, depois não deu certo lá por isso ou por aquilo, foi para o Japão onde os japonês aprendeu isso. Então, essa história, graças a Deus, a modernização, o espetáculo tomaram de tal forma à frente das lutas como espetáculo. hoje, o que acontece? Me diz o nome do campeão mundial de boxe. Tu não vai saber. Me diz o nome do peso pesado. Tu não vai saber. Por quê? eles criaram uma luta chamada Ultimate Fight, sei lá o que é que o Roro inventou, vendeu isso para os italianos e os italianos o que eles fizeram? Compraram o boxe e essa luta. Hoje, é um boxe que vale dar chute. Olha que luta linda. Olha que pancadaria bonita. mas ali não está a eficiência. Ali não está a prepotência de quem sabe o que os outros não sabem. Bota na... Não é vida real. Não é vida real. Mas bota isso daí sabe aonde? Nas Olimpíadas. Bota o jiu-jitsu nas Olimpíadas. Todo mundo vai aprender. Sim. Graças a Deus eles não estão fazendo isso. Você acha ruim, pavor? Eu acho bom. que vai para as Olimpíadas. Eu acho que ia ser bom. Fica um espetáculo bonito. Mas você... Você não acha que... Mas não fica eficiente para a gente. Mas você não acha que até hoje, assim, nas competições de jiu-jitsu já não fica tão eficiente também? Diz uma coisa. Bota o meu pezinho. Aquele naniquinho. Levezinho. Para encarar uma fera pesada, forte, se ele sabe o que eu sei, eu estou perdido. Não, sim. Entendeu? Então... Mas, ao mesmo tempo, o jiu-jitsu está crescendo no nível que hoje em dia é muito difícil você... Mas tá... Tá, sabe por quê? O FBI, a polícia de Nova York, não sei de onde a... a Abu Dhabi, eles recebem aquelas aulas. Eles são eficientes, eles são bons. São imbatíveis. Como nós, como nossa história. Olha a nossa história. Vê quem é que faz isso. Olha você. A princesa, mamice linda. vai se meter com ela pra tu ver o que é bom. Ô, olha só, a gente tá aqui no nosso estúdio dentro da casa da minha mãe que a gente organizou isso aqui pra poder falar com o meu avô. Tô com o meu primo aqui. Vem cá, Dani. O meu primo tá ali agoniado. Ele quer fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta. Então, calma aí. Vou até tirar meu microfone e dar pra ele. Senta aqui, Dani. Será que você cabe aqui? É a pergunta. Vai me esmagar? Acabou. Eu acho que depois do Covid eu não vou caber aqui, não. Calma aí. Deixa eu botar o microfone aqui pra você. Não, essa pergunta eu vou te falar, tio. Eu sempre quis fazer essa pergunta porque ninguém pergunta, todo mundo só deixa no ar e ninguém faz essa pergunta. Eu acho que eu já te perguntei isso. Eu não me lembro a resposta, mas eu mais ou menos sei a resposta. Tem uma história que todo mundo vem me perguntar, meus alunos me perguntam isso, que falam que o tio Carlos teve uma aula particular e ele não pôde comparecer na aula e o tio Eli olhando, assistindo o jiu-jitsu deu uma aula particular pra um aluno dele. Porque o vovô Carlos chegou atrasado? Porque chegou atrasado. Alguma coisa assim. Isso realmente procede. Aí o aluno amou e falou assim, agora eu vou ter aula com o tio Eli. Foi isso? Exatamente. Aí você está lutando muito cômodo. Mas o que eu quero, pelo menos o que eu me lembre, o tio Carlos parecia ser menor do que o tio Eli. E era. Era menor, não era. E falavam que o tio Eli não podia treinar jiu-jitsu porque era franzino, era pequeno. Mas o tio Carlos também era pequeno, também era mais ou menos da mesma estatura. Não, o tio Eli tinha 1,80 e pouco. Papai não passava de 1,75m. Então ele era menor do que o tio Eli. Bem menor. Para mim, essa aí é a maior mentira do que já existia. Existiu isso? É a maior mentira do que já existia. Primeiro, eu acho que ele nunca... Vou perguntar para o meu irmão. Ia faltar uma aula particular. Posso explicar? Dizem que a aula que o tio Eli deu foi melhor da que o papai dava. Sabe o que aconteceu isso daí? O tio Eli foi professor de vários presidentes, de vários governadores, prefeitos e tudo isso. Carlos Lacerda, o homem que foi governador, foi prefeito, foi não sei o que aqui, dava aula também na Rio Branco 151. Um dia aconteceu a mesma coisa que aconteceu. O tio Eli não pôde vir. quem é que foi dar aula para o Lacerda? O Robson. Porque não tinha outra pessoa. Sabe o que o Lacerda me falou depois? Na outra aula dele? Você não pode dar aula para mim, não? Eu prefiro dar aula com você do que com o Hélio. Quer dizer, isso aqui é simpatia pessoal. É, exatamente. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso que você falou, Daniel, foi muito bom a gente debater isso, principalmente na presença do Malvoa, né? Porque assim, vamos lá, somos faixas pretas e a gente sabe que não dá para aprender jiu-jitsu olhando. É isso, é isso, é isso que eu tento. Eu não vou sentar aqui e contar. Calma aí. Anos da minha vida. Aí de repente eu entro e viro uma fera. Viro uma fera no jiu-jitsu. Claro que você pode aprender jiu-jitsu olhando, mas quando você já é faixa preta, você já sabe jiu-jitsu. Você tá praticando, aí você para, vê uma aula, aí você para, vê um vídeo. Hoje na internet a gente tem acesso a cursos online, inclusive quem quiser ver meu curso pode comprar aí que tá online. Só uma propaganda. Mas assim, você nunca ter feito nada e olhar e de repente virar uma fera. Meu telefone, é. De ligar meu telefone, meu telefone tá vibrando. De repente virar uma fera, isso não existe. E assim, vozinho, gente, o comentário que dá uma obra para o duelo, ponto. E os irmãos. Não, a simpatia do professor. Simpatia. com alunos. Isso aí eu sei que existe. Mas o que eu acho que não existiu foi essa história do tio Carlos não deixar o tio Hélio aprender jiu-jitsu porque ele era muito fraquinho e o Hélio aprendeu jiu-jitsu olhando sem aulas do Carlos. Eu queria te fazer essa pergunta exatamente por isso. Porque meus alunos vêm me perguntar isso. E eu não sei o que responder. E por isso que eu tô aqui. Eu falei, eu quero fazer essa pergunta. Com certeza é a mesma vida que eu. Quem foi que te ensinou? Com certeza Carlos Gracie Jr. e Hansel Gracie. Olha só a sorte que você teve. A mim, quem é que me ensinou? Todo mundo e ninguém. Eu só tomei aula, eu só vi luta, eu vendo, eu estando lá olhando. é todo o ambiente. Você tá entendendo? Eu tô com o meu avô, ele chega e me mostra um negócio. Eu tô contigo, pô, Dani, eu tô com uma dúvida aqui, não sei o quê. E aí você vai aprendendo, você vai tendo mestres durante a sua vida, pessoas ali, mas o tio Hélio, ele aprendeu com o vovô Carlos e com os irmãos ali, não é isso? É verdade. Com certeza. E aliás, viu, eu quero aproveitar aqui, se a gente tem tempo, é de contar uma história. Eu estava na Copacabana. Vocês conheceram o Moacir Ferraz? Gigante, forte, uma terra, um jumentão, um monstro. De noite, passando ali onde é o Bibi, em Copacabana. e ali tinha um time de futebol, de garotos, que jogava na praia. E eu tinha outro time que eu jogava na urca. E a gente se encontrava, quando tinha jogo, e o pau comia. E sempre que a gente passava ali, tinha aquela rapaziada que estava ali, não saia daquela esquina. tinha um barzinho na esquina, não saia dali. E eu estava com o Moacir Ferraz, nós íamos para o posto seis, e passamos ali. Sabe o que aconteceu? a rapaziada ali, que era lacerdista, esse lacerda, estavam batendo num cara, e nós fomos defender o cara, não pelo cara, mas contra os jogadores de futebol de areia. sentamos o pau nele. Entendeu? Um Moacir muito forte, nem briguei. Eu só ficava ali ajeitando. E ele sentando a porrada nos caras. O que aconteceu? Era um gaúcho. Estava apanhando, com a cara desse tamanho. Sabe o que aconteceu? Eles iam fazer e fizeram um convite. Ao Lacerda, que estava na época de eleição, e o Lacerda, prepararam um parquezinho ali, um toçozinho, e o Lacerda ia falar ali em cima. Esse gaúcho tentou falar lá em cima, que nem sabia quem era. Está entendendo? E eles pegaram o cara de tapa. E o cara era um pouquinho forte, né, guerreiro? Saiu na pancadaria com ele e apoiou um pouco. E nós fomos lá, defendemos ele, não para defender ele, mas para apurrear os caras, e conseguimos salvar ele. Levamos ele para a esquina da Nossa Senhora de Copacabana. aí saltam aqui e eles, poxa, mas que bestalhões, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo, e eu vou pegar o meu revólver, calma, espera aí, rapaz, não sei o quê, e acabamos indo embora. Isso foi num sábado. segunda-feira, você vê o que é a coincidência. Eu tive que ir na cidade, porque eu gastei o dinheiro todo e fiquei sem o dinheiro da passagem. E tinha um amigo na cidade, num prédio do Banco do Brasil, que ele era o chefe da importação exportada. Eu falei, ih, rapaz, é um gaúcho. sabe quem era o gaúcho? Vocês têm noção? Leonel de Moura Brizola, que estava discutindo com o teu pai uma exportação, importação de arroz do Rio Grande do Sul, não sei pra onde. Quando me viu, fez um barulho. Foi ele que me salvou. Está aqui, Carlos Alberto. Olha aí. Amigo do teu pai. Nossa senhora, Leonel Brizola. Que me apresentou, teu pai me apresentou ele. Esse é o governador, rapaz, do Rio Grande do Sul, não sei o quê. E a amizade que nunca mais se acabou. Olha. isso é a história. Você está entendendo? Não, eu vou te falar, presta atenção, minha pergunta não é só por minha curiosidade. Mas acho que é uma curiosidade de todo mundo. Meus alunos vêm me perguntar, porque todo mundo que sabe jiu-jitsu, todo mundo que sabe jiu-jitsu tem essa curiosidade, porque é difícil. Eu acredito que você aprenda muito olhando, mas o jiu-jitsu, pra você ser bom mesmo no jiu-jitsu, você tem que ter a prática com uma pessoa, você tem que segurar a pessoa, sentir. Não sei o que eu acho, Dani. Eu acho que essa história, criaram essa história e ela foi sendo replicada. Foi mudando, foi mudando. E aí virou um negócio que você fala assim, calma aí, está desconectado da realidade. Desconectado. Só que aí ninguém quer falar sobre ela pra não falar assim, tipo, ah, não, não foi bem assim. Aí deixa rolar, só que assim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E aí eu queria perguntar exatamente pra saber. Essa história é muito pra tirar o crédito do vovô Carlos, aí pra botar o tio Hélio como, ah, não sei o que. E cara, todos eles são super importantes. Não, e os dois, os dois eram muito unidos. É isso aí que tira. Mas isso daí tira um pouco dessa união. Entendeu? Eu acho que tira um pouco dessa união. Você começa a contar umas histórias? Posso contar mais uma coisa rápida aqui? Um dia eu estou na academia, eram o quê? Umas três, duas e meia, três horas da tarde, estão lá discutindo o tio Hélio e o papai. Estavam lá conversando, porque não sei o quê, não sei o quê. E o tio Hélio, e o papai reclamando que o tio Hélio não dava mais importância ao que ele dizia. E o tio Hélio dizia, não, rapaz, você não liga mais para a gente. E o papai dizia, você que não liga para a gente. Décimo sétimo andar. Vê bem. Você que não liga para a gente. Eu falo, você já não me ouve mais. O tio Hélio levantou, foi lá para a janela do décimo, sai daí, rapaz, veio para cá. Eu estava sentado do lado, fui lá para a janela, fiquei do lado do tio Hélio, se ele tentar pular aqui eu seguro ele pelas cálulas, mas não ia aguentar não. E o resultado, depois de cinco minutos, A gente está no meio da gravação. Eu não estou conseguindo tirar o telefone. Eu estou tão gordo que eu não estou conseguindo tirar o telefone do meu bolso. Você ainda vai tomar as cor do louco porque está saindo da dieta. Pronto. Estou mesmo. Mas viu, campeão? Para você ver. Aí ele saiu, conversaram e ficou dito pelo não dito. E é isso, eu acho que é essa união que a gente tem que preservar porque era o que acontecia. Depois que eles foram embora, acabou ficando uma coisa da família, um fala um, outro fala outro. Minha neta linda, você vê o seguinte, pergunta a ele, quantas vezes na vida dele chegaram alunos de outros professores da mesma academia e pediram para dar aula com ele? Porque eles tinham preferido você do que o outro. Várias pessoas, isso acontece muito. Eu tenho alunos que treinam com alunos meus, preferem treinar nas aulas dos meus alunos do que nas minhas. Vai vendo. E aí você vai ver. Isso acontece. O legal é que cada um tem um perfil, você vai se identificando. Exatamente. Esse é o segredo do professor. Exatamente. A justiça do professor. Mas você vê, a história que o tio Robson contou agora mostra a união dos irmãos e a confiança, o principal, a confiança um no outro. A confiança do tio Elio no tio Carlos. E esse negócio que, eu não sei, parece que cria uma separação esse negócio de falar que o tio Carlos não... O tio Elio aprendeu sozinho. Sozinho, que o tio Carlos não... Não, o tio Elio revolucionou o jiu-jitsu. Muito. Revolucionou muito. Muito. Mas o Carlos foi a maior parte da história dele no jiu-jitsu. Os dois eram muito unidos. Um sempre enalteceu o outro, confiava no outro e ele tinha aquele respeito. O tio Elio nunca viu o Kondi Koma. Pra tu ter essa noção. Não, e tinha também os outros... Ele era 16 anos mais novo. Você tem quatro irmãos dentro de casa, cinco irmãos dentro de casa. Todo mundo treinando. você não vai aprender com ninguém. Com certeza. Com certeza. Nunca. Ele nunca viu o Kondi Koma. Pra tu ver. O tio Carlos foi o único que aprendeu com o Kondi Koma ou teve os outros irmãos também? Eu acho que os mais velhos, o Jorge, que foi fantástico, um grande lutador. Só tinha um problema. O papai não confiava nele nem o tio Elio. porque se ele vai lutar amanhã, ele arranjava uma mulher bonita hoje com a namorada, ele ia namorar. Largava tudo. Largava tudo. Ele ia namorar. Entendeu? Eu ouvi que o Carson também fazia isso, verdade? O Carson também. Mas menos. Porque o tio Jorge era um cara boa pinta, um louro de olhos azuis, charmoso. Tá entendendo? Igual o velho Gastão. Você sabe como é que... Igual você, abô. Exatamente. Olha a foto do vovô. Era o Alain Delon. Era tudo, tudo. Já foi essa. Eu sempre achei de Robson parecido com o... Nossa, qual o nome? Paul Newman. Paul Newman. Paul Newman. É isso aí. Quando era novo, era muito parecido com Paul Newman. Qual o segredo pra você estar tão bem assim na cidade? É o amor das mulheres. Graças a Deus. Bom Deus. Vovô, olha só. Você falou de alimentação, que é importante, que isso é aquilo. Mas o Daniel tá fugindo. Não, tô um pouquinho. A pandemia. A pandemia. A pandemia já acabou. Foi a pandemia. Tá de pau. Eu engordei na pandemia. Agora eu vou começar. Você sabe... Comecei a fazer diálogo. Você sabe que o jiu-jitsu nasceu do amor. Foi? Você sabia? Não sabia, não. O que você é dessa história? Eu sei. Sabe o que aconteceu? O vovô falava 16 idiomas. Vovô Gastão Grace. 16 idiomas. 16 idiomas. O que aconteceu com ele? Passou em primeiro lugar no concurso para o negócio de ser embaixador aqui, representante do seu o quê, desse instituto que trata das coisas dos outros estados, do Itamaraty. e foi designado a ir para um país, você trabalhar em um país na América do Sul, no centro, na América Central. Pegou um navio aqui e foi para esse país. O navio parou no Pará. Vovô boa pinta, louro, pinta de gringo, foi junto. Chegou na hora, os amigos que estavam com ele no navio, ô Gastão, vamos embora, vai ter uma festa. E ele foi. Quando chegou no Pará, que ele foi para essa festa, viu a vovó. Entendendo? Vovó linda. Eu conheci ela muito bonita ainda. Conheceu a minha avó. Se apaixonaram. No dia seguinte, o navio foi embora. Vovô ficou no Pará com a roupa do corpo. Entendendo? Olha só, como é que acontecem as coisas. Então, você... Você conheceu ele, vô? Muito. É? Porque ele tinha 86 anos. Se eu quero pegar um navio aqui com uma mulher bonita do país daquele lá da América Central. Vovô, quem tem garrafas para vender? Quem tem garrafas para vender? Que história é essa de garrafas para vender? De onde veio isso? Não sabe de onde é que veio. Era um camarada que tinha uma carro assim, geralmente um português, que ele comprava garrafas. entendendo? Então, ele pergunta, quem tem garrafas para vender? Na rua. E eu, então, apliquei isso à pancadaria quando eu tinha um programa numa televisão. Heróis do Ringo. Heróis do Ringo. Eu lembro do programa. Marcou a época. Eu lembro do programa. E ainda tinha uma outra. Programa polêmico. Polêmico. Era polêmico. Não, porque ali tu viu o frouxo e o valente. Tio Robson apontava que era o frouxo, que era o valente. Você olhava a luta, né? E aí, meu avô olhava assim e falava, esse cara aqui não tinha nem que ser lutador. Muito frouxo, não aguenta nada, pede para parar. Que lutador é esse que pede para parar, né, avô? Luta na luta, pede para parar. E aí, eu mostrava a fotografia do cara. Por exemplo, você quer ver? Baseado em quê? Eu vi uma luta de um japonês, pequenininho, não vale tudo, mas foi feito no Japão. E ele lutou com um francês gigante. O camarada pegava ele pela cintura, levantava, ele ficava de cabeça para baixo. O francês botava a cabeça dele no chão e pisava na cara dele. E ele, em nenhum momento, fez sinal de bater. Imagina o cara pisando na cara do outro. Diferença de peso, o dobro do tamanho. As pernas, um grandão branco pisando na cara do japonês. E essa luta foi empate. Aí eu vejo a luta, que eu não vou dizer o nome, porque hoje ele é meu amigo aqui, mas ela é lutador de luta livre. Ele tomou umas pancadas durante uma luta e ele está com o segundo. O segundo falou, vamos continuar? Ele falou assim, não. Aí o cara insistia, ele falou cinco vezes, vai continuar? E ele dizendo que não. Esculhambava todo mundo. Aí eu peguei e botei essa fita. Quem é o cara? Pode falar? Não, não pode não. Vira um amigo, vira um amigo. Pelo amor de Deus. Chega de confusão, eu vou não pensar mais de confusão. Deixa o frouxo em paz. Deixa o frouxo em paz. Ah, gente, eu vou descobrir. Se vocês souberem quem é esse cara que ele está falando, manda aqui nos comentários, tá? Por favor. Eu dou like se for, pessoal. Mas, viu? Então, o que acontecia? Aí, o que você vê? Você vê o cara apanhando, feito um bandido, feito um cachorro, e resistindo, e vamos para a guerra. Aí você vê o cara, o japonês, feito esse, que empatou a luta porque não desistiu. E o outro pedindo para parar e perdeu a luta. Porque tinha apanhado nem muito, tinha apanhado mais ou menos. Aqui é a terra dos homens. Aqui a criança chora e a mãe não vê. Vamos botar um monte de papel higiênico aqui, fazer o cenário, era todo temático. Eu lembro, eu lembro disso. Queremos o Herói do Ringho de volta. Nossa, esse é demais ter o Herói do Ringho de volta. Eu amei, vou conversar com você. Vamos lá, eu adorei. Muito obrigada, você é maravilhoso. Que surpresa, cinco vezes campeão mundial. Não é? Isso aí, nossa princesa campeã. Você é muito amado por todos nós. Estamos juntos, amor. E você terminar se mandando um recado para a galera do jiu-jitsu que te acompanha, que gosta de você. Vamos lá, foi um prazer, meu amor. gente, vamos para a guerra que a paz não leva a lugar nenhum. Galera, clica aqui no canal, dá o like, compartilha, compartilha esse vídeo, muito bom passar aí para vocês, conversar com o meu avô, com a intrusão aqui. Eu entrei no meu, eu tive que fazer uma pergunta. Muito bem, foi ótimo. Eu sempre quis fazer essa pergunta, eu tive que fazer. Meu primo Daniel, acompanha eles lá das redes. Você tem curso online já, Daniel? Recuar? Não, curso online não. Recuar? Daniel não tem curso online, mas eu tenho, podem dar uma olhada aí. Recuar? Vou fazer. Nem para tomar impulso. Nem para tomar impulso. Valeu, galera. Obrigada.